Pela pátria na vida esportiva é que vamos sempre conquistar Nossa glória na luta deriva é o campeão dos campeões C.S.A. Azulinos, empávidos e fortes, enfrentemos os nossos rivais Nosso time não teme adversário, não seremos vencidos jamais Centro esportivo alagoano, no botange eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, alvice leste é com amor Centro esportivo alagoano, no botange eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, alvice leste é com amor Neste anseio infinito de glória, este centro esportivo não tem A vaidade que é sempre ilusória e que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca das vitórias, com o coração na ponta das chuteiras União e força C.S.A. Azul e branco a vida inteira Centro esportivo alagoano, no botange eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, alvice leste é com amor Centro esportivo alagoano, no botange eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, alvice leste é com amor Centro esportivo alagoano, no botange eterno vencedor